Janete de Ávila Zanúncio, Pelotas, Rio Grande do Sul. Eu estou aqui na frente da unidade básica de saúde da Vila Castilhos. Eu vim aqui para fazer um apelo ao prefeito, a vice-prefeita e a secretária de saúde. Nesse posto de saúde são disponibilizadas oito fichas. Uma pessoa para conseguir uma ficha nesse posto aqui, ela tem que levantar duas horas da manhã, tomar um banho. Alguns pegam ônibus, outros vêm de bicicleta, outros vêm de a pé, para chegar aqui umas quatro horas da manhã para tentar pegar uma das oito fichas. Então eu faço um pedido que vocês sentem, se reúnam, estudem um modo mais prático, que a nossa população não necessite vir para cá às quatro horas da manhã para conseguir uma ficha. Uma pessoa que vem para cá, para um postinho, ela vem por que motivo? Para brincar? Para ir para a festa? Não, ela vem para cá porque ela necessita, porque ela precisa de um atendimento, de uma receita, de um atendimento. Então eu faço esse apelo ao prefeito. O prefeito Eduardo Leite, ele faz estudos para certas coisas. A gente está acompanhando na mídia. Há estudo para isso, há estudo para aquilo. Uma coisa simples, uma coisa básica. Por exemplo, um agendamento um dia antes para o outro dia, entendeu? À uma da tarde vão dar oito fichas para amanhã. A pessoa vem e vai chegar aqui às oito horas para ser atendida. Por exemplo, eu não estou fazendo estudo nenhum. Vocês achem um jeito, que vocês são estudiosos, um jeito melhor para essa nossa população não ficar dessa forma aqui. Inverno, chuva, vento, quatro horas da manhã aqui, esperando uma das oito fichas e o mínimo mais, né? Se o médico veio ou não veio trabalhar. Tem mais essa. Por favor, Eduardo Leite, por favor, secretária de saúde, vamos dar uma olhada nessa estrutura. Coisa bem simples de resolver. Simples, simples, simples. Ah, mais um pedido. Não esqueça de fazer uma leve limpeza aqui na frente. Uma limpezinha. Uma pá, uma enxada. Uma limpezinha. Janete de Ávila, anúncio Pelotas, Rio Grande do Sul, da frente da Unidade Básica de Saúde. Obrigada.